Um depósito de paletes, paletes é aqueles negocinhos de madeira, né, que colocam embaixo assim pra colocar as cargas, né? O nome é importado, paletes, eu chamaria de pedaço de madeira no chão, mas colocaram o nome de paletes, né? Um depósito de paletes pegou fogo na madrugada dessa quarta-feira em Governador Valadares, aí ó, olha o estrago. Madeira? Combustão por excelência, né? Segundo os bombeiros, o local que fica às margens da BR-259, na altura do bairro Conjunto C, não tinha aquele que eles chamam de AVCB. O AVCB é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que atesta, né, que o local tem todo o trabalho de prevenção no caso de um incêndio, né? O combate às chamas durou quase quatro horas e foram gastos aproximadamente 30 mil litros de água. É, depois que o fogo pega na madeira, amigo, o proprietário da carga não soube dizer o valor estimado da carga perdida, né? Do estoque, né, no caso, né? Não da carga, do estoque. Ele ainda informou que não possuía seguro. Significa dizer que tomou um prejuízo, né? Tomou um prejuízo, né? E pega daqui pra ali o fogo, né? Madeira. Por isso que o AVCB, o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, ele é importante. Por quê? Porque naquele estabelecimento que mexe com esse tipo de produto, o bombeiro tem um protocolo específico. Diz, ó, coloca aqui um hidrante, coloca isso aqui no outro, que se der algum problema, entendeu? Não deixa essa madeira nessa posição, não deixa esse fio de eletricidade passar por aqui. Tem todo um procedimento. É importante estar tudo em dia, né? E outra coisa, tá? Até pra fazer um boleto de um contrato seguro, se não tiver esse auto aí, a seguradora não entra não. Não entra não.